Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, gente, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou num apartamento lindíssimo, engramado, aqui na Serra Gaúcha, mobiliado, decorado, 116 metros de área total, 86 metros de área privativa, duas suítes com lavabo, box, edifício com piscina térmica, salão de festa, sala de jogos, passo fitness, zelador, porteiro, levador de serviço. É um condomínio sensacional de tirar o fogo, tem tudo que você precisa. A gente está a menos de um quilômetro e meio da rua coberta, cinco minutinhos de carro, gente, sensacional. Um excelente imóvel, mobiliado e decorado, um alto padrão construtivo e o melhor, gente, o preço é sensacional. Eu vou deixar aqui embaixo o preço sobre consulta, você entra em contato, você não vai perder tempo, porque o preço está muito bom, gente. Deixa eu começar a te apresentar o apartamento. Eu entrei por ali, ali a porta de entrada, todo aqui revestido, tá, gente? Isso aqui parece um DF que imita marfim, lindo, maravilhoso isso aqui. Na entrada já tem um lustre com LED, uns quadros, papel de parede aqui atrás de mim, olha que lindo isso aqui, gente. E aqui na entrada a gente já acessa o lavabo do apartamento, ó, lindíssimo esse lavabo aqui, gente, todo de quartos branco, LED atrás do espelho, lindo, maravilhoso. Aqui tem os alstores de ventilação mecânica. Aqui é a minha esquerda, tá, gente, ó? A gente já tem a sala de jantar, uma mesa linda, quatro cadeiras, azulzinha, olha que legal isso aqui, gente, ó, estofada. Parece que a murça é linda. Aqui, gente, a gente tem um espelhão de fora a fora. Aqui um lustre estilo infinito. Olha que diferenciado esse lustre aqui, meu cara, lindo, né? Quadro maravilhoso, papel de parede aqui também. Aqui, à minha frente, nós temos a sala de estar que eu já vou te mostrar. Aguenta aí, deixa eu te mostrar aqui. Cozinha e área de serviço. Aqui uma cozinha com balcão americano, tá, gente? Duas banquetas aqui. Aqui nós temos um cinza corumbá, um granito aqui, né, gente? Aqui nós temos mais um desnível aqui, ó. Você pode estar fazendo aqui a sua receita linda, maravilhosa. Depois de pronta, eu vou colocar aqui pra você tomar aquele café com o seu convite amanhecido, antes da caminhada matinal. Aqui na série. Quer que caminhe? Conta pra mim. Conta a verdade. Não é caminhar pra ir lá no Mac. É caminhada, né, gente? Olha só. Aqui, então, nós temos a cozinha toda ela de cinza corumbá. Tanto o tampo granito quanto a soleira. Gigante, vai até lá em cima. Fogão coquetó, o exaustor já tá ali. Aqui nós temos o forno. Aqui, gente, o micro. Muito espaço pra você estar guardando as coisas aqui, ó. Tanto aqui tem espaço, tanto aqui atrás de mim tem mais armários, gente. Aqui também, ó. Mais três aqui, ó. Um apartamento aconchegante, maravilhoso. Não é muito grande, mas também não é pequeno. Olha só. Aqui na frente, área de serviço. Já com a pia. Com a máquina de lavar. Armários aqui, sob medida por tudo. O junker tá ali, escondidinho, prontinho. Mais um armário aqui. Mais um varalzinho de roupa aqui, ó. Lindíssimo. Olha só, gente. Aqui atrás de mim tem algo muito importante, que não pode faltar nos apartamentos. O que que é? A churrasqueira, né, meu cara? Churrasqueira toda revestida. Olha o detalhe aqui, gente. A mágica. Só fazer o seu churrasco aqui, churrasqueira. Deixa eu dizer pra você, olha. Nunca foi usada. Meu cara, pegar uma churrasqueira virgem dessa aqui é uma emoção enorme. Ali embaixo você bota a linha, o carvão, guarda tudo ali. Refrigerador fica aqui. Novinho. Zero bala. A letra tá funcionando, gente. Deixa eu ver se eu vou te mostrar, ó. Geladinho, ó. Me diz quando é que você vem, que eu já vou colocar a champanhe gelar aqui, tá bom? Mais armários aqui. E agora sim, vamos pra sala de estar. Olha que lindo esse detalhe aqui, gente, ó. De cordas. Olha que legal. Pra quebrar o ambiente, né? Pra separar. Aqui o detalhezinho de umas plantinhas. Lindas. Olha só, gente. Rebaixamento em gesso. Nós temos uma sanca. Toda ela com LED. E um lustre muito lindo aqui na sala de estar. Sala de estar aqui com capacidade tranquila aqui. Três pessoas, mais duas, cinco pessoas aqui. Aqui é a sala do seu apartamento. Até vou fazer um detalhe aqui, gente. Olha só. Vem cá. Baseado em fatos reais. Sentei aqui no seu sofá. Olha que sofá acolchigante, gente. Ah, deu até vontade de ligar a TV aqui e ficar vendo um vídeo do Corretor da Praia. Aliás, Corretor da Serra. E, aliás, de novo, deixa eu te comentar. Se você tem um imóvel à venda aqui em Gramado, quer que ele apareça aqui no nosso site? Quer que a gente faça um tour explicando detalhe por detalhe? Entre em contato com a gente, tá bom? A gente está trabalhando na Serra, em Gramado também. E será o maior prazer que o seu imóvel apareça aqui, tá bom? Então, fica o convite pra você. Então, gente, vamos continuar. Uma mesa de centro aqui. Aqui nós temos um detalhe legal, gente. Uma mesa aqui, ó, de... Com vidro, com espelho aqui, gente. Muito bacana. E aqui, meu cara, nós temos uma sacada integrada. O que é sacada integrada? Eu vou te mostrar. Vem cá. Vamos abrir aqui. Olha só como a cortina de caute tira a luz do sol, né? Olha que linda essa vista, meu cara. Olha só, uma janelona, uma porta-janela de cima a baixo. A gente pode estar abrindo ela aqui. E olha a vista que você tem pro vale. Linda, maravilhosa. Ali, na verdade, é o bosque, né? Um condomínio famosíssimo. Bosque, porque tem um bosque. Você viu no começo do vídeo ali, tem um laguinho maravilhoso. Você pode caminhar na volta ali. Aqui nós estamos na torre. Apesar dela não ser a da frente, Ela está virada para frente, esse apartamento. E você, então, tem essa vista maravilhosa. Aqui tem uma proteção, tá, gente? Olha, de ferro fundido pro seu filho, sua filha. Até pro seu pet, dependendo do tamanho dele. Não ter risco, problemas. Aqui embaixo nós temos uma hortinha. Aqui embaixo, gente, ó. É original, é planta de verdade, tá? E aqui, gente, a traça também revestida de madeira. Ali também, de MDF marfim. Aqui o MDF cinza, chumbo. Ó, aqui tem um armário, gente, ó. Você pode estar guardando só as coisas aqui, ó. Seus livros, né? Seus troféus, suas medalhas. Seus processos advocacios. Chega de processo, né? A coisa tem que processar é que você vai vir morar em Gramado, né? Ó, aqui, esquerda e direita, são duas suítes. Vamos entrar na direita aqui, ó. Vamos seguir esse padrão. Aqui é o banheiro, então, do seu apartamento. Primeiro banheiro da sua suíte. Aqui é um travertinho esculpido direto na pedra. Aqui, gente, ó, tem um espelho. Eu não consegui achar a luz aqui dele. Vamos ver. Ah, agora achei. Ó, espelho com LED direto no espelho. Aqui tem um box fechado com vidro chuveiro a gás. Ó, aqui você pode estar abrindo o armário aqui, ó. Olha que legal. Prontinho aqui. E esse é o banheiro da primeira suíte. Vamos te mostrar aqui, gente. Olha que aconchegante esse quarto. Olha só, cama de casal, piso laminado. Aqueles dois pontinhos é a espera para a calefação. As aberturas são de PVC. O apartamento já vem com ar-condicionado split. Olha o detalhe disso, ó. Bacana, né? Olha, gente, ó. O ar-condicionado já está ali. Lindo, maravilhoso. Para você se sentir mais aconchegante ainda. Se estiver quente, ligo frio. Se estiver frio, ligo quente. Essa aqui é a primeira suíte, tá bom, gente? Agora, deixa eu te mostrar a segunda suíte, que é a principal. É a maior. É a do casal. Olha só. Então, seja bem-vindo à sua suíte do seu apartamento aqui em Gramado. Uma cama de casal linda. Uma vista diretamente para a montanha, para o vale. Ali, gente, ó. Você acorda. Você tem a possibilidade de acordar com o Sabiá cantando na sua janela. Olha que não é sensacional isso aqui, gente. Eu vou abrir ali e nós vamos escutar o barulho dos pássaros, tá? Mas olha só. Aqui a gente tem uma cama de casal. Nichos para você colocar aqui. Mais uns gaveteiros. Guarda-roupa, duas, quatro portas. Esse aqui é totalmente espelhado. Vou abrir aqui. Esse aqui dá para abrir porque não foi usado ainda, tá, gente? Olha que legal a cabeleira aqui, gente. Você puxa ele para cá. E as roupas se mexem sozinhas, ó. Ai, ai, ai. Estou brincando. Estou rindo. Vamos continuar, olha só. Duas portas. Aqui também tem, ó, gente, um roda-forro legal. Aqui, gente, ar-condicionado está aqui. Televisor já está instalado aí. Ó, aqui também é o banheiro da sua suíte. Igual o travertinho, esculpe direto. Espelho com LED. Duas portas. Aqui a gente tem, tá, gente, espelho. Espelho não. O box de vidro já está pronto também, tá? Chuveiro a gás. E aqui, deixa eu te mostrar como o PVC e zona bem o barulho. Não cobri nada com ninguém. Vamos ver se o Sabiá canta aí para você ver. Ó, escuta o barulho da natureza. Barulho das andorinhas, né? Olha só, gente, ali é um paredão, tá, gente? Ali tem vários vasos de plantinhas maravilhosas. Tem várias arandelas aqui. É tipo uma área verde que divide aqui os dois blocos. Ó, aqui tem uma passarela que você acessa o playground lá na frente. Aqui também tem uma vista, gente, ó. Para a montanha. Você também pode enxergar o seu vizinho. Estou brincando, né, gente? Estou brincando. Vamos lá. Gente, quero finalizar esse vídeo aqui te falando assim, ó. Esse apartamento está com excelente preço. Uma condição muito boa, tá, gente? Proprietário aceita financiamento bancário. Vale a pena você entrar em contato, gente. Não tem hoje no mercado um apartamento nesse condomínio aqui. A venda por esse preço prontinho, imobiliado. Eu vou deixar o valor sob consulta, mas eu gostaria que você entrasse em contato. Porque esse imóvel, a hora que ele entrar no canal, que já entrou, né? Vai ter gente entrando em contato para vir comprar esse imóvel. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Até o próximo vídeo, tá bom, gente? Lembrando, se você tem apartamento à venda, chame a gente para ele aparecer aqui no canal, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Tchau, gente. Até mais.